Por que que eu acho que o ensino brasileiro é ruim? A criança não aprende, ela decora. Tem gente até que não gosta que o aluno pergunte alguma coisa na sala de aula. Os caras, eles zelam por isso, eles se preocupam com a criança, com o ensino. E lá, qualquer um estuda. Não tem essa, não, e turista? Estuda. Lá não pode criança ficar sem estudar. Se você entrou lá como turista e tá ilegal, você vai estudar. Mas lá o homeschooling também é legalizado, né? Também, também. O que é legal, o que deveria acontecer aqui também. Eu não sei se aqui não é. Aqui não é, aqui é ilegal. Aqui é ilegal? É. Porque eu acho um grande vacilo. Perder a guarda dos filhos se você... Mas, mais um flow, mais um corte do flow. Por que que eu acho que o ensino brasileiro é ruim? Cara, eu sou pai, eu tinha que estudar com meu filho, né? Aí pegava aqueles livros lá, de literatura e de história. Aí você vai falar, pô, mas qual o problema de ensinar literatura e história? Nenhum, cara. Eu acho, eu sou... Eu acho que qualquer ser humano, de qualquer faixa etária, pode aprender qualquer matéria. Física quântica, astrofísica, nuclear, você nem se existe. Mas, basta a abordagem certa, a linguagem da faixa etária. Então, assim, imagina meu filho ali, cara, com, sei lá, 10, 11, 12 anos, e eu lendo assim... Porque, eu nem sei como é que eu vou falar, mas... Porque o renascentismo trouxe um obscurantismo no século passado, passado de não sei o quê. Cara, eu não tava entendendo nada. Aí eu olho pro meu filho e me abrindo assim, ó... Eu falei, e agora? E agora? Aí eu tinha que parar... Cara, deixa eu entender isso. Imagina a minha situação pra falar, filho, eu também não tô entendendo. Eu não tô entendendo, cara. Se eu, cara, tipo, não tô entendendo... Sabe, um cara que mais de 30 anos não tô entendendo... Imagina um garoto com 12 anos. E tem que fazer uma prova sobre isso. Eu acho que o problema é esse, cara. Quer ensinar literatura, quer ensinar história, geografia, não importa. Ensina qualquer coisa. Mas fala o idioma da criança. A criança, ela vai aprendendo aos poucos. Aquele linguajar que eu tava lendo, aquela pochila ali, de, sei lá, quarta, quinta série, era coisa de adulto, cara. Adulto acima de mim. Não, Pedro, você que é burro. Não, cara. Não sou eu que sou burro, não. Eu também... Qualquer um tem um nível de aprendizado. São palavras muito complicadas pra uma criança conseguir entender. Então não dá, cara. Parece que aquilo é feito pra ser tedioso. Pra parecer que ele tá ensinando... Tipo, na minha percepção, os caras montaram aquilo pra parecer... Que ele estava entupindo os conteúdos necessários. Tipo, é como se os caras fossem no mercado e falaram... O que a gente precisa de um ser humano saber? Tá, vamos tuxar tudo isso na criança nos primeiros 10 anos da vida dela, tá ligado? É. E o efeito disso? Qual é o efeito disso? A criança não aprende. Ela decora. A gente... Você lembra a época que vocês decoravam? A gente decorava, cara. Eu ia pra uma prova, tudo decorado. E tudo que eu decorei, tipo, na boa. Vamos lá, 98% a gente esquece. Né, cara? Não dá. Essas coisas de decorar não funcionam. Ainda mais essas coisas quando você decora que não são exatas, né? São essas coisas mais humanas. É muito difícil você lembrar. O ser humano ele guarda na memória mesmo quando ele tem um interesse genuíno pela coisa. Porque aí ele tem uma lógica pela qual ele quer aprender aquilo. E como que você vai criar o interesse genuíno numa criança com essas palavras que, porra... Fudeu, não tem como. Nem o cara que tá escrevendo entende. Pois é, fudeu. Não dá. Concordo, concordo. Eu acho que o lance do... O jeito de ensinar é mais importante do que o conteúdo que tá sendo ensinado. Com certeza. Eu sempre digo o seguinte. O pedagogo, o cara que tá ensinando, ele não precisa ser um prêmio Nobel. Ele precisa saber ensinar. Se ele souber ensinar, ele vai ensinar, de repente, melhor do que um cara que é prêmio Nobel que não sabe ensinar. Exatamente. Não adianta o cara ser o pica de africano do bagulho, mas ele não sabe transmitir aquela porra. Ele fica vomitando informação em vez de ensinar. Isso. E tem gente até que não gosta que o aluno pergunte alguma coisa na sala de aula. Você pergunta alguma coisa. Porque hoje em dia, pelo menos na minha época, né, cara? A gente ficava muito acuado de fazer uma pergunta. Não entendi. E às vezes eu não entendia várias e várias e várias vezes. E você vai perguntar. Não entendi, não entendi. Diga um ponto que você... Até a tua turma. Ah, pera aí. Pode deixar o cara continuar. Então é uma coisa que não é preparado como um todo. O ambiente não é preparado pra você chegar e falar... Fala de novo, professor, que eu não entendi. E aí E aí E aí E aí E aí